Eu sou professora Juracia Alves Vieira e trabalho na Escola Pedro Vale, localizada a 225 quilômetros de Marabá, área de assentamento. Nessa comunidade são 64 famílias, porém a escola atende mais seis assentamentos da região. E eu estou nesse trabalho de combate ao trabalho escravo desde 2009, em que participei da primeira formação oferecida no município de Marabá. Hoje o nosso retorno maior é observar nossos alunos, nossos jovens, ajudando a combater o trabalho escravo. A partir do momento em que eles apresentam aquela safoninha informativa para o trabalhador que teve seus direitos lesados, eles estão orientando os trabalhadores a denunciarem, a correrem atrás e a cobrarem os seus direitos. A partir do momento em que aprovaram nossos projetos, então não medimos esforços, nem o dia, nem a noite, a hora que fosse, buscar novas parcerias, envolver outras pessoas, que o trabalho é gratificante, que é extremamente necessário. Eu digo até que é decisivo na vida de algumas pessoas. E a gente encontra nisso uma parte da gente, a parte voluntária, a nossa parte solidária, o nosso lado humano, se sobressai mais ainda porque você se sente feliz ao estar ajudando alguém, ao estar libertando alguém ou algumas pessoas. Mas libertando ele de ser, no futuro, lesado do seu direito, a partir da hora que a gente esclarece, essa liberdade, ela passa a ser vista com mais alegria, com mais possibilidade.